Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, no vídeo de hoje eu me aqui tô trazendo a resenha, tá bom, dessa máscara capilar aqui do Tralola Kids, tá? Tenho usado há bom tempo com o Luiz e ela já tá... Ó, já tá bem, sabe, utilizar bastante, né? Então eu vou ler aqui as especificações da embalagem, né? E vou tá dando a minha opinião aqui pra vocês, aqui de Tralola Kids. Aqui vem falando assim, ó. Testado dermatologicamente, eu amo o Cachos. É máscara de tratamento, contém óleo de argã de 300 gramas da Pissalha, tá? Tralola Kids. É esse aqui, ó, do Unicórniozinha. Aqui vem dizendo algumas especificações, é... Hidrate os cabelos... Hidrate os cabelos no ritmo com Tralola Kids. É a máscara de tratamento, Tralola Kids, é... Cachos. Foi desenvolvida para o uso da criançada. É testada dermatologicamente e recomendada para todos os tipos de cabelos cacheados. Contém óleo de argã que ajuda a proporcionar cachos definidos, soltos, hidratados e brilhantes. Que vem dizendo, ó, alguma coisa aqui, ó. Sobre código de barra, né? Sobre eles, né, gente? A empresa que vem dizendo Pissalha e tal, 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 saque e tudo mais. Joguei embalagem no lixo, código de barras. Que vem dizendo, um modo de usar. Hum... Tá bom? É... Então é isso que vem nessa máscara aqui. Vou abrir ela aqui, ó. Vou abrir ela aqui com vocês. Ó, a máscara, ela é branca. Ela é, como vocês podem ver, ela é líquida, mas... Ela é um pouco consistente, um pouco líquida, tá? É... O que que eu tenho pra falar, gente? Sobre... Aqui sobre essa... Máscara, né, da Tralala Kids. Na minha opinião, essa máscara aqui em casa, ela tá super aprovada. É... Eu utilizo ela, gente, com óleo da Johnson, tá? Que ele tá sem o rótulo. Ó, o Luiz, ele arrancou o óculos. Mas aqui é o óleo da Johnson, vocês podem até ver pela tampinha. Eu uso por essa... O dessa tampinha dourada, né? Coloco óleo nele, né? Dentro da máscara. Eu coloco um óleo que eu tenho aqui da Naturré. Que é o vermelhinho, né? É... Que vai até um vídeo aí, né? Eu acho que vai antes desse pra vocês. Sobre os meus produtos, né? De cabelo. Se for antes desse, eu vou deixar linkado aqui nos cards, tá? É... Um tour pelos meus produtos de cabelo. Então, é... Assim... Assim, gente. Depois que eu utilizo ele, eu uso esse aqui, ó. Esse creme da Xuxinha. Tá, ó. Para cabelos cacheados, tá bom? É... Controlo o volume. 50ml, né? Já tenho até a resinha dele aqui no canal. É... E assim, gente. Dá super certo, tá? Os dois como dupla. Eu uso com qualquer shampoo, tá bom? Eu uso com qualquer shampoo, tá? Então, assim... É... Eu utilizo com qualquer shampoo. Ou sabonete líquido. Eu lavo o cabelo dele e passo. Às vezes não precisa nem de... É... Condicionador, sabe, gente? Porque já fica maravilhoso o cabelo do Luiz. Os cachinhos dele... Eu vou deixar uma solta aí pra vocês verem. E olha, gente. Que depois que... Eu penteei no banho, né? Na hora que eu hidratei. E eu não passei o creme da Xuxinha hoje, tá? No cabelo dele. É... Então, assim... É... Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem. O cabelo do Luiz, gente. Como que fica super hidratado. Eu faço de cada 15 dias. Ou quando eu vejo que precisa fazer mais, eu faço uma vez por semana. Tá? Mas eu fiquei uns 15 dias. Fiz semana retrasada a hidratação nele com esse creme aqui. E fiz hoje, né? Aí eu vou deixar até pra vocês a foto do cabelo dele. Como que tá. A gente ficou brilhoso, macio, sedoso. Bem desmaiado. Um filme muito gostoso. Um muito tiroso. Fica. Eu aconselho vocês a comprar. Eu sei que tem um spray desembaraçante desse. Eu vou comprar pra mim testar. Né? Eu vou comprar pra mim poder testar. É... Pra mim ver, né? Aí depois que qualquer coisa eu comprar pra testar. Eu venho trazer uma resinha dele pra vocês. E falo se deu certo com esse daqui. Gente, eu vou comprar. Volto a comprar sim, tá bom? Eu acho que eu paguei, gente, porque não tem mais aqui o... Ó, não tem mais a... Tá vendo, ó? Não tem mais o preço aqui. Mas eu acho que eu paguei uns 11 reais, gente. E a validade dele tá bem longa, ó. Pro mês 11 de 2021. 12 do 11 de 2021. Né? Pro mês 12, né? De dezembro. Então, tipo assim, vai durar até o ano que vem. Vai fazer um ano em dezembro que eu comprei. Então... Um ano não, gente. Vai fazer dois anos que eu comprei. Eu acho, se eu não me engano. Em dezembro do ano que vem. Né? Que eu comprei no final do ano passado. Foi presente de Natal. Se eu não me engano que eu dei pra ele. Eu comprei várias coisinhas e... Comprei ele junto. Então... Assim, é um produto que super rende, tá? Então vale a pena. Indico você sim, ó. Aprovadíssimo aqui em casa. Então é isso, gente. Deixa o like aí de vocês. Seu comentário, tá bom? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Os links dos canais parceiros estão aqui na descrição do vídeo. Então eu volto a comprar sim. Super aprovado aqui. Então essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E tchau. Tchau. Tchau.